Salve galera, beleza? Bom pessoal, hoje eu vou estar fazendo aquele videozinho onde eu comento lançamentos de novas figuras aí, né? De novas coisas relacionadas ao mundo de action figures e dessa vez pessoal eu vou estar comentando o lançamento dessa figura que é da série do Batman Arkham City e é uma figura deluxe que o personagem é o cara de barro ou Clayface como vocês quiserem chamar aí, né? E então galera, eu achei essa figura um pouquinho estranha pois ela tem essas pedras ou cristais ou sei lá o que vocês acham que seja essa coisa que tem nas costas e nos ombros e também na região do braço eu não sei o que realmente é isso eu creio que sejam cristais mas enfim, eu não curti muito essa ideia aí porque eu nunca vi um cara de barro com essas pedras nas costas e cara, eu achei que me lembrou muito aquele vilão do Superman eu acho que ele se chama Domesday eu não sei se eu estou pronunciando certo então galera, me lembrou bastante esse carinha aí do Superman e a face do personagem eu achei que não ficou tão parecida com o do cara de barro do Batman Arkham City eu achei que ela me lembrou bastante o Abominável do Incrível Hulk, sabe? e mano, assim, eu achei que é uma figura legal pelo que eu fiquei sabendo dessa figura cara, eu acho que essa figura Deluxe ela vai ser a maior de todas da série Deluxe, né? ela vai ser maior que o Coringa Titã o Solomon Grand e entre outros aí, tá? e mano, é isso daí eu vou passar aqui pra segunda imagem que eu tenho dela aí na segunda imagem a gente pode perceber que o cara de barro ele trocou a mão dele por uma eu acho que é uma foice eu não sei bem o que é isso mas enfim a gente pode perceber que essa figura ela está muito bem detalhada e o acessório, né? que veio, né? essa foice ela também está muito bem detalhada e cara na terceira imagem a gente pode perceber que o cara de barro ele provavelmente vai vir aí com essa cabeça do Coringa eu achei que essa cabeça do Coringa tá muito pequena em relação ao corpo do cara de barro a gente pode perceber aí, né? pela essa imagem que mano, tá muito gigante o cara de barro e a cabecinha do Coringa tá muito pequenininha eu acho que eles podiam aumentar a cabeça do Coringa e outra coisa que a gente pode perceber é que o Coringa ele tem uma parte da cara meio que feita de barro e eu achei muito style isso daí me lembrou um pouco duas caras e na última imagem a gente pode ter aí uma comparação de tamanho entre o cara de barro e o Batman da série 4 de Arkham City e a gente pode perceber que ele é bem grande mesmo então foi isso daí pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo comentado e galera eu queria ouvir aí a opinião de vocês se vocês gostaram dessa figura se vocês vão comprar essa figura e o que vocês acharam se vocês gostaram desses cristais essas pedras que estão no corpo do cara de barro então é isso galera comente nesse vídeo aqui embaixo e até o meu próximo vídeo e até o meu próximo vídeo e aí e aí e aí